Fala pessoal, beleza? Bom galera, vamos aqui para mais um vídeo no canal. Dessa vez vamos dar continuidade aqui a nossa explicação sobre a HyperOS, tá ok? Resolvi trazer esse vídeo aqui porque tem muita gente que está perguntando lá no grupo do Telegram, tá? Algumas coisas sobre a HyperOS no F5, o primeiro contato, né? As pessoas estão estranhando alguma coisa, ausência de outras. Então resolvi trazer esse vídeo aqui para tentar esclarecer algumas dúvidas, se tiver mais algumas é só comentar aí embaixo e assim que der a gente responde para vocês, tá ok? E antes de começar já capricha nesse like, se inscreva aí que não for inscrito, ativa as notificações, torna membro a partir de 99 para você ajudar o canal e não se esquecer que vai ter sorteio lá com quem tiver mais 4 ou 5 membros. A gente vai apertar 40 e vai sortear uma RX 580, um foninho Lenovo GM2 Pro e também 32 GB de memória DDR4, tá ok? Bora então aqui para o nosso vídeo, pessoal. Começando aqui com a nossa tela inicial, tá? O pessoal sempre pergunta, nossa tela inicial está diferente, o que mudou, tá galera? Basicamente, a gente consegue colocar agora aqui esses temas, então já vai a primeira dica para você que é colocar esse relógio no F5, tá? Esse relógio é um bonitão que tem aqui, ele é um widget, tá? Vamos entrar aqui nos widgets. Ele vai estar aqui, é um relógio, então você pode selecionar aqui. Lógico que ele é um tema, né? Ele vai entrar aqui, tá vendo? O tema chama Hypermax, é só você pesquisar lá e você clicar aqui e você vai conseguir adicionar. Você colocou o Hyper lá, vai aparecer um monte de tipo diferente, tá galera? Você escolhe o melhor para vocês estar colocando. E aí você acrescenta aqui na sua tela inicial da sua preferência, depois troca o fundo, né? Conforme você quiser. Para entrar da mesma forma, né? Você clica aqui assim, ao contrário, né galera? Esse símbolo aqui, você bloqueia, né? Você faz aqui os aplicativos que estão bloqueados, tá? Não abriu no meu aqui porque eu não tenho aplicativo bloqueado aqui no F5, tá? Já no F5 Pro, vocês viram que eu fiz o tema aqui, ó? Ele abriu, então ele vai abrir aqui se você fizer a pinça contrária e vai mostrar os aplicativos bloqueados, tá vendo? Então é só você fazer o símbolo aqui ao contrário da pinça. Ele vai abrir aqui os aplicativos bloqueados e para dentro vai abrir a configuração aqui da Poco Launcher, né? Do Widgets e aqui também a lojinha de temas, tá ok? Para abrir essa lojinha de temas também vi que tem dificuldade, galera. Você clicando aqui em configurações, tá? Se você colocar aqui, ó, em qualquer lugar, tá? Para mostrar, repare que os aplicativos ficam maiores sem os ícones, tá? E a diferença também é que você pode acrescentar agora uma variação maior de 4 por 7, tá? Eu não gosto porque eu prefiro ver os nomes nos ícones, então eu prefiro deixar desativado e deixar desta forma do jeito que está aqui, tá? Mas fica a seu critério. Então voltando aqui no símbolo da pinça, configurações. Vocês viram que aumentou aqui, né? Uma configuração maior se você deixar aqui em qualquer lugar. Tá ok? Você vai vir aqui em mais e aqui em cima em tela inicial, gaveta de apps, tá? Agora também tem a opção de você deixar clássico, né? Ou seja, não terá mais a gaveta de apps, galera. Então você vai vir aqui, ó, todos os aplicativos seus vão estar aqui em cima normal, tá? Como vocês podem ver, ó. Não tem mais aquela navegação aqui embaixo que você tinha das gavetas de apps. Eu não gosto assim, tá? Quem gosta, beleza, é só curtir aí, eu não gosto, tá ok? Faz o símbolo de novo, vem aqui, né? Em mais. Coloca aqui, eu gosto de colocar com gavetas, tá? E aqui as configurações normais das gavetas do aplicativo. Só você mexer e não tem muita coisa para explicar de mudança. Vindo aqui, você coloca aqui, ó, Google Discover, tá vendo? E app Vault. Se você deixar o app Vault, os seus widgets vão ficar diferentes. Olha aqui, ó. Então, se você quer esses widgets aqui que tem a diferença, né? Tem como você editar melhor, tem como você adicionar coisas que não tem naquele outro widget. Então, se você usar ali, você vai conseguir talvez um relógio diferente, né? Tá vendo, ó? Olha a diferença, viu? Aí aqui, você vai iniciar para colocar as horas do relógio, vai configurar ele, tá? Então, você viu que é um relógio diferente, tá ok? Outra mudança também que tem na tela inicial. Deixa eu pegar um tutu aqui. Deixa eu pegar o outro. A gente pode agora fazer as super pastas, galera. Só você colocar um aplicativo dentro do outro normal. Clicar nele, né? Segurar ele aqui em cima. Editar. E ele vai abrir aqui grande, extra grande. E você decide como você vai querer fazer. Tem que dar o ok aqui em cima, tá? Aqui, ó. Aí ele fica desta forma aqui. Você pode colocar vários aplicativos. Ele vai ficar mais ou menos do formato que mostra aqui para a gente, ó. Tá vendo? Ele vai agrupar dessas formas aqui. Eu também não gosto de deixar nada na tela inicial. Exceto o relógio. Olha lá. Às vezes nem gosto de deixar o relógio. Outra novidade também aqui na tela inicial, né? Mais na tela de bloqueio. Que provavelmente vocês já sabem, mas não custa nada a gente falar de novo, né? Você desbloqueia a tela, segura ela, pressiona ela. Faz aqui o desbloqueio que você tem. E aí você vai poder trocar, né? E personalizar o modo que você quer. Isso aqui forma uma mudança até que bem legal, que foi acrescentada na HyperOS. Então, você pode selecionar e inclusive personalizar também. Então, isso aqui tem uma grande mudança. Você pode colocar sua foto, colocar o filtro, enfim. Tem muita coisa que você pode fazer aqui, galera. Nesse sentido, tá? Então, essas são as principais mudanças aqui da tela inicial. A gente tem também o nosso central de controle novo, tá? Arrasta a mesma coisa, né? Do lado direito e do lado esquerdo. Ela já é mais completa. Esse layoutzinho novo. Então, basicamente, foi isso que teve aqui na nossa tela inicial. Pode ser que eu esqueci alguma coisa. Se tiver, vocês comentam aí embaixo, tá? Ok? Vindo aqui para a parte de configurações, no aplicativo em si mudaram. A câmera, está uma câmera nova, com layout novo. Vocês viram também. Esse layoutzinho super top, tá? Incluindo configurações extras, super diferente. Depois você confere aí no seu. A previsão do tempo também, do clima, né? A gente já tinha aqui. Está super bonito. Deixa eu colocar aqui no F5 Pro, que aqui eu não configurei ainda. A gente mudou também a parte do clima. Ficou bem bonito, né? Olha só. Um design bem mais elegante, com mais coisas. Está ok? A parte também do aplicativo de segurança também foi mudada, tá? Teve uma alteração também. Vamos achar aqui o segurança. Agora ele está atualizado. Com isso, atualizou também o nosso sistema do Game Turbo. Porém, a gente sabe que o Game Turbo ainda está com a versão antiga. Não tem a versão igual está na China, tá? A câmera, então, teve aqui o clima. Foi uma das principais mudanças. O nosso sistema ali de segurança. Também tem um layoutzinho novo. A gente tem também aqui as configurações, né? O que entrou de novo, né? A gente sabe que está com a ReperOS. A gente já está com o Android 14 instalado, tá? A galera perguntou também se já está o Android 14. Já está, galera. Só conferir aqui o Android 14, tá? Está também funcionando normal. Outra coisa que tem aqui para a gente dar uma olhadinha na parte de aplicativos. Em permissões, não, galera. Gerenciar aplicativos. Agora você pode fazer aqui ao início automático. Colocar qual aplicativo está iniciando automático. Tirar, tá? Dual Apps. Bloqueio de aplicativo. Você pode bloquear por aqui também. Essa abriu esse acesso novo para a gente aqui no sistema. O Game Turbo, como eu falei, não teve mudanças, tá? Então, continua da mesma forma. Bateria também a gente teve aqui uma diferença boa. Com um nível a mais. Agora tem modo desempenho, balanceado, economia de bateria e ultra economia de bateria. Então, você pode se programar melhor aqui para você ter mais bateria. Tá ok? Aqui em proteção da bateria, a gente não tem aqui muitas opções. O único que é interessante é esse carregamento noturno. Ajuste tomático na duração de carregamento para retardar o envelhecimento da bateria. Quem costuma deixar a bateria por bastante tempo, né? Na tomada de noite. Ou as pessoas que deixam o celular parado, né? Durante a noite ligado. Que acho que quase todo mundo faz. Então, ele vai protegendo ali também os ícones. E aqui essa limpeza de bateria para você adicionar minutos. Ele vai fechando os aplicativos que estão abertos em segundo plano. Recursos adicionais aqui, a gente não tem nada de novidade. Mas bateria, sim, trouxe uma melhora também. E um sistema diferente. Falando um pouco de melhorias que não são em aplicativos, não são visuais. E sim em sensibilidade. Melhorou em jogos, tá? Eu senti que os jogos melhoraram um pouquinho. Não sei se vocês aí comentem embaixo se teve uma melhora. Bateria, senti sim uma melhora até significativa. Mas a MIUI já vem atrapalhando essa bateria antes. Então, não sei se isso foi uma jogada deles. Eu senti isso. Que a bateria foi ficando pior. Depois, meio que melhorou, né? Voltando ao normal. E na parte de aquecimento, não melhorou nada. Está da mesma forma. Aquecendo do mesmo jeito, tá? Pelo menos nos meus testes, nos meus jogos. Foi o que eu senti. O que eu vi até agora aqui. Nessas três mudanças. Os três patamar, né? Que a gente teve. De foto, uma melhoria pequena. Não tem como colocar com uma melhoria significativa. Ah, outra coisa que falaram também para mim, quer ver? Se tinha informações detalhadas, né? Se tinha perdido performance aqui na CPU. Não, galera. 2,91. Não tem mudança nenhuma, tá? Outra coisa também que mudou, agora que eu lembrei aqui de falar para vocês, é a parte de configurações adicionais. Extensão de memória, tá? Ele tem 2 GB de memória RAM. 4, 6 e 8. Esse aqui tem 8 GB de memória RAM e também tem 4, 6 e 8. Antes, esse aqui não tinha essas opções, tá? Então, entrou opções novas também de memória RAM, mas eu não gosto de usar. Fica a critério de cada um estar usando ou não. E no mais, pessoal, foi essa a mudança que eu senti, tá? Se você não recebeu a HyperOS ainda, espera, pessoal. Espera. Porque está saindo em lote, tá? Você pode vir aqui trocar as regiões. Se mesmo trocando regiões não for, não tenha pressa, tá? Vai chegar para todo mundo. Se você tem alguma coisa desbloqueada no aparelho, root, bootload, alguma coisa, pode ser isso que está atrapalhando a sua atualização. Verifique também se você está na última atualização, tá? Se você... Eu estou até na Espanha aqui, galera. Se você... Verifica aí se você está com alguma coisa bloqueada, né? Para atrapalhar ou se você está na última atualização 14.0.8 da MIUI. Essa aqui vai puxar a HyperOS. Se não tiver, muito provavelmente ele não vai puxar, tá? E vai saindo aos poucos a atualização. Não tenha pressa que vai sair para vocês tudo certinho, ok? No mais, galera, foi um apanhadinho mais geral para ensinar para as pessoas o que tem ou não, né? Game Turbo, como eu falei, está na mesma. Então, não teve mudanças. É o que a gente tem por enquanto aqui. Vamos aguardar para mais atualizações e esperar novas mudanças que ainda faltam. Os patches, faltam aqui as configurações do widgets, enfim, outras coisas que a gente não tem ainda. Principalmente do Game Turbo que eu mais quero. Galera, vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês acharam. E o que vocês estão achando do Game Turbo, não, galera. Do F5. Nessa nova atualização do HyperOS. Tamo junto, pessoal. Um abraço. Fica com Deus. E valeu.